O tempo está a contar. Parem de pensar só em vocês. Olhem à vossa volta e irão ver que o vosso caráter é o resultado da vossa consulta. E que ainda podem ir a tempo de mudar. Sorigo. Onde é que pensas que vais? Que raio de audição é esta? Esta é a audição da tua vida. Se passares, vives. Se perderes, morres.